Olá! Seja muito bem-vinda a mais uma live! Então, minha gente, estamos aí na 28ª live de 70, que eu vou fazer até o fim do ano. E hoje eu quero falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Minha gente, sejam todas muito bem-vindas! E aí, meninas, como estão? De onde falam? Bota aqui nos comentários pra mim, só pra eu saber a cidade. Adoro ver, né? Não sei se é porque eu fico aqui no fundo do país, quase caindo do Brasil, que eu fico sempre querendo saber de onde o pessoal é, porque geralmente estão muito distantes de mim, né? A gente se junta aqui pela virtual. Graças a Deus que existe essa possibilidade. Mas vamos falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Olha o Rio de Janeiro, deve estar um calorão aí, né? Se aqui hoje tá 29 graus, imagina no Maranhão, Codó Maranhão, meu Deus, aí deve estar muito calor, né? Eu amo calor, minha gente, confesso que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, olá, boa tarde, eu sou de Curitiba! Olha aí, tá mais pertinho um pouquinho, né? Mas então, gente, eu amo calor, tá? Eu fico louca que chegue o verão, eu gosto de calor. O calor, ele me dá um certo ânimo. Claro que o calor do Nordeste, ele desatina um pouco, né? Muito calor, bota a galera. Mas aqui no Sul, a gente passa meses e meses e meses no frio, então dá muita vontade. Muito calor no Rio de Janeiro mesmo, né? São Leopoldo, ó, tá mais pertinho, hein? Manaus, meu Deus, que distância será? Então, minha gente, sejam todas muito bem-vindas. Vamos falar sobre transtorno de personalidade narcisista, tá? Quero trazer um pouco de clareza sobre esse tema, minha gente, porque esse termo, ele se popularizou muito e é muito comum na clínica, né? As pessoas chegarem em mim e dizerem assim, Tati, eu me relaciono com um narcisista. Eu me relaciono com uma narcisista. Tati, minha mãe, meu pai, né? Meu irmão, alguém aqui na minha família é narcisista, tá? Então, veja bem, ó, a Déia colocou ali, né? Sogra narcisista, não sei mais como lidar. Vamos falar sobre esse transtorno, trazer clareza do que que é e o que pode ser feito, tá? Pra gente lidar com isso. Em primeiro lugar, gente, eu quero trazer um corte, né? Como eu sempre faço nos meus vídeos. Veja bem, muito do que a gente chama, né, de transtorno de personalidade, deixa eu te contar, não são patologias, tá? As patologias, gente, geralmente, né, elas requerem um traço genético. Então, veja bem, muito, muito do que é chamado de transtorno de personalidade narcisista, deixa eu te contar, não é. Muito do que a gente chama, não é. Assim como o TDAH, que foi, né, praticamente generalizado, né? Todo mundo tem um transtorno de atenção, né, hiperatividade e tal, déficit de atenção e hiperatividade. Não é bem assim, minha gente. Essas coisas, pra serem transtornos, de fato, pra serem patologias, elas precisam ter algum traço genético, tá? E geralmente não tem. Isso é mais cultural e ambiental. O TDAH tem muito da inclinação natural da pessoa, né? E o narcisista, ele, ele, esse narcisista, né, que a gente chama, vem muito propriamente da personalidade, né, aliado com o ambiente. Não necessariamente um transtorno psicológico diagnosticado, tá? Então, primeiro eu quero, né, dizer pra vocês que é óbvio que existe os transtornos, tá? Mas são raros. Sinto muito dizer, tá? São raríssimos. É, são raros, né? Principalmente o perverso, né? Que aí o narcisista perverso que beira uma psicopatia, tá? Essas pessoas, elas realmente têm um transtorno psicológico. O resto, minha gente, deixa eu contar pra vocês o que que é o resto, tá? Quando a gente fala assim, ó, ah, meu marido é narcisista, meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, eu acho que eu tenho não sei quem é narcisista, minha sogra é narcisista. Geralmente são pessoas egoíteas, egoístas, são pessoas egocêntricas, são pessoas autorreferentes, tá? Então eu quero trazer luz sobre isso, tá? Muito do que a gente chama, né, de narcisista, na verdade a gente tá dizendo egoísta. Na verdade a gente tá dizendo egocêntrico. Na verdade a gente, né, quer dizer, olha, essa pessoa é autorreferente e eu vou explicar pra vocês, né? O egoísta, minha gente, é aquele que não mede a consequência do que é dos seus atos na vida do outro. Este é o egoísta. Presta atenção. Se a gente não conhece os termos, se a gente não sabe diferenciar uma coisa da outra, tá? Se a gente não dá forma a coisa, a gente não sabe lidar com ela. Então eu já recebi perguntas aqui. Como lidar com não sei o que é narcisista? Deixa eu te contar. Se tu não sabe dar forma a coisa, se tu não tem, né, o mínimo da formação da tua consciência, abre parêntese. Último dia que o Premium está por, né, 12 vezes 19,90, minha gente. Quer formar tua consciência comigo durante um ano inteirinho com áudios diários, aulas semanais e mentorias mensais. Assina o Premium até hoje por 19,90 por mês. A partir de amanhã sobe pra 49,90 por mês e não adianta chorar, tá? Então fecha o parêntese. Volta comigo. Quando nós não sabemos o que as palavras significam, a gente não sabe da forma a coisa, a gente não sabe lidar com ela, tá? Então vamos lá. O egoísta é aquele que não mede a consequência dos seus atos na vida do outro. Quero, botou a Jéssica, link na Bill, tá? Ou nos meus stories também. Aproveita porque é só até as 23 horas, depois não adianta chorar, porque a galera vem em mim depois dizendo, Tati, eu não consegui, porque eu tava esperando meu cartão virar, não consegui, porque eu tava consegui, não adianta, minha gente. Eu tenho toda uma equipe por trás, tá? Tem sócio, tem um monte de coisa, então não depende só de mim. Então não adianta eu vir chorar depois e querer assinar o Premium por 19,90. Este valor de 19,90, deixa eu falar, não voltará. Esquece, é a última oportunidade por este valor, tá? Então, vamos lá. O egoísta é aquele que não mede as consequências dos seus atos na vida do outro. E aí, deixa eu te contar. Às vezes, a pessoa faz algo e beneficia o outro, mas não é por vontade. É porque ele simplesmente não mediu, tu tá entendendo? Então, tem isso, tá? O egoísta, ele até pode ser, às vezes, uma boa pessoa. Por quê? Porque ele não tá nem aí. Por exemplo, ele quer a pizza de, ó lá, estrogonofe, tá? Aí tu pega e diz, ah, que legal, ele pediu a pizza de estrogonofe porque eu gosto também. Não, filha, ele não tá nem aí pra ti, tu tá entendendo? O egoísta, ele tá aqui pro outro, ó. Eu quero de estrogonofe, então vou pedir. Às vezes, a estrogonofe vai te servir ou não. Tu tá entendendo? O egoísta é exatamente isso. Olha, eu vou fazer o que eu quero e o outro, se gostar, se foi beneficiado, foi. Se não foi beneficiado, filho, o problema é teu. Este é o egoísta, tá? Vamos passar pro egocêntrico, tá? O egocêntrico, minha gente, ou o autorreferente, é aquele que acha que tudo na face da terra gira em torno do umbiguinho dele, tá? Então, o egocêntrico e o autorreferente é aquele que, veja bem a diferença, se o outro não faz aquilo que eu quero, então o outro é egoísta. Este é o autorreferente. Veja bem, olha só, tudo gira em torno de mim. Existe uma importância demasiada à própria pessoa, tá? Tudo gira em torno de mim, tudo deveria, todas as pessoas, elas deveriam estar me servindo o tempo inteiro. Todo mundo me deve tudo. Aí, veja bem, quando a minha mãe não faz aquilo que eu quero que ela faça, aí a minha mãe é egoísta. Vocês estão conseguindo entender o que é uma pessoa autorreferente? É aquela que acha que, olha, se a minha mulher não faz o que eu quero, então a minha mulher é egoísta. Aqui, nós começamos a ver um traço de narcisismo, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela acredita nisso, minha gente. Presta atenção no que eu tô falando. A pessoa, ela acredita. Não é que ela esteja se fazendo. Eu canso de dizer pra galera que se relaciona com o narcisista, tá? Tu acha que o cara faz por maldade, tu tá entendendo? Tu acha que o cara calculou aquilo, tá? Entendendo? Não, filha, deixa eu te contar. Ele acredita, mas ele acredita de uma maneira que ele te convence que tu é um filho da puta, tá entendendo? Ele te convence que tu é um egoísta. Então, o narcisista, ele consegue convencer o outro, tá? De que, olha, se tu não faz tudo do jeito que eu quero, tu é um filho da puta egoísta. Olha isso, cara. Isso é auto-referência purinha. Isso é um egocentrismo puro. A pessoa acha que tudo gira em torno dela. Meu marido botou ali. Veja bem. E não é maldade, minha gente. Não é maldade. A pessoa, ela não está calculando isso. Tu tá entendendo? Ah, eu vou fazer... Sabe aquelas estratégias? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não, criatura. Ele só é um egoísta. E você entra com auto-referente imaturo, tá? Aí tu pode dizer, ai Tati, mas eu amo ele. É claro que a gente ama o narcisista. É claro que a gente ama o egoísta. É claro que a gente ama o traidor. É claro que a gente consegue amar tudo isso, gente. Não dá pra achar que, ai, porque a pessoa, né, não é madura, eu não posso amar ele. Tu pode amar um egoísta? Tu pode amar um egocêntrico? Tu pode amar, tá? É possível. Inclusive, hoje eu recebi uma questão, né, de uma pessoa que é premium e ela me perguntou o seguinte, Tati, é possível ter um relacionamento com um narcisista? Eu costumo dizer o seguinte, gente, é possível ter um relacionamento. Tu vai precisar de uma blindagem emocional. Tu vai precisar te tornar um independente emocional, tá? Só que assim, se a pergunta fosse assim, olha, é possível ser feliz com um narcisista? Aí fica bem difícil, gente. É bem difícil ser feliz, tá? A gente consegue se relacionar. A gente consegue até se blindar, né? Agora eu vou explicar mais ou menos como lidar com um narcisista. Mas é bem difícil, né, conseguir ser feliz. Então vamos lá, né? Essa pessoa egoísta e autorreferente, porque geralmente não é narcisista, não é transtorno de personalidade narcisista perverso. Geralmente não é isso. Sinto muito te dizer, tá? Geralmente são só condicionamentos culturais da família, da pessoa e a inclinação natural da pessoa. Não tem nenhum transtorno aqui. Quando a pessoa conseguir amadurecer, ela vai mudar, tá? Geralmente assim, estou falando de 99,9999% dos casos, tá? É raro de ter um transtorno, tá? Narcísico. Mas é bem raro, gente. O normal é a pessoa ser só um mal educado, um egoísta, sabe? Uma pessoa com uma inclinação que não conseguiu dominar ainda suas inclinações. Essa live vai ficar salva? Sim. Todas as minhas lives do meio-dia e uma hora ficam salvas, tá? Então, minha gente, vamos lá. O narcisista ou o egoísta autorreferente, tá? Ele tem zero empatia. Existe ali uma incapacidade de amar e de enxergar os sentimentos do outro, tá? Olha o que eu estou falando. Existe uma ausência e uma incapacidade. Eu não estou falando que a pessoa, né, ela é capaz de te amar. Eu não estou falando isso, minha gente. Na maioria das vezes, o egoísta, autorreferente, ele é incapaz de amar, inclusive porque ele não recebeu esse amor, tá? Então, a pessoa já vem num ambiente familiar, geralmente, muito conturbado, já conviveu com a infelicidade, com a rejeição, né, ou presenciou cenas de agressão e de violência, de abuso durante muito tempo e acaba condicionando a sua ação no mundo, tá? Então, veja bem, o que a gente chama de, né, narcisista, ele é incapaz de amar mesmo, sabe? Então, às vezes a mulher diz assim, Tati, eu gostaria que ele mudasse a filha, ele também gostaria de mudar, ele também não é feliz, tá? Nenhum narcisista é feliz. A gente só é feliz quando a gente aprende a amar, quando a gente amadurece. Infelizmente, todo egoísta, autorreferente, ele é imaturo e incapaz de amar. Então, ele sofre também, tá? Porque pode parecer, não, Tati, ele é frio, ele é calculista, ele é isso, não, mas dentro dele, filho, tem um buraco, tá entendendo? Pode ser que um dia ele perceba isso e mude. É possível, tá? Então, assim, o narcisista, ele é zero empatia, ele tem uma incapacidade de amar, ele não reconhece falhas de jeito nenhum e ele transfere a responsabilidade do comportamento dele o tempo inteiro, tá? Então, assim, jamais um narcisista, né, um egoísta, autorreferente vai dizer assim, ó, ah, é verdade, né, eu falhei nisso. Nunca. Ele sempre vai transferir isso pra ti, tá? Sempre, necessariamente. Ele não aceita crítica, ele não aceita que ele falha, tá? Ele sempre transfere isso ao outro. Quais são as armas que ele usa, né? Geralmente, a humilhação. Ai, brabo conviver com um narcisista, meu gente. Ai, brabo. Ele humilha sem dó. Ele, inclusive, procura as feridas, sabe? Onde que eu posso ferir essa pessoa, né? Tipo assim, se for pra ferir, eu vou ferir valendo, não vou ferir pouco, né? Não vou falar essa coisinha aqui que ela não vai ficar chateada, que ele não vai ficar chateado. Eu vou falar algo que vai ferir o coração da pessoa. Até ele usa a humilhação, a ofensa, ele usa a manipulação e a chantagem, tá? E é por isso que é tão difícil terminar os relacionamentos com um narcisista. Porque todas as vezes que tu tenta terminar, a pessoa faz um discurso, tá? Faz todo um discurso de manipulação e chantagem e humilhação que vai acabar transferindo toda a culpa pra ti. Toda a responsabilidade pra tua pessoa. Então, ele vai dizer, não, pra mim tá tudo bem. Tu é que não sei o que, não sei o que lá. Não, porque eu babababá, mas tu babababá. Por isso que eu falo o quê? Só é possível terminar um namoro, tá? Com alguém narcisista sem discurso, minha gente. Sem discurso, tá? Todas as vezes que tu for discursar, a pessoa vai dar um jeito de te manipular, de te chantagear, de te humilhar e de te usar, tá? Por quê? Porque ele é egoísta. Então, ele tá no mundo, né, usando as pessoas. Ele ainda não aprendeu a amar. Gente, o egoísmo, ele é o oposto do amor. Ele é a contrapartida do amor, tá? Não existe egoísmo e amor ao mesmo tempo. Não existe isso daí. Ou a gente ama ou a gente é egoísta, tá? Todo mundo que é egoísta tem um amor interesseiro. Não é bem um amor. É um amor interesseiro, tá? Eu estou com essa pessoa para usá-la de alguma maneira. Este é o egoísta. O egoísta é o novo narcisista, né? Então, veja bem. A pessoa, ela sim, sempre vai achar um jeito de te manipular, de te humilhar, de te chantagear e de te usar, tá? Então, por isso que eu falo. Os términos de namoro com pessoas narcisistas, eles necessariamente precisam acontecer sem discurso, tá? Se tu tá num relacionamento abusivo, porque é sempre abusivo, tá? A pessoa, ela tem uma tendência à agressão muito forte, tá? Ela te agride verbalmente ou fisicamente o tempo inteiro, tá? Ela causa doença psicológica. Conviver com um narcisista gera um adoecimento da alma, tá? Gera um adoecimento da alma. A pessoa tem que desenvolver uma blindagem emocional quase que transcendente, tá? Pra conseguir conviver e não ser atingido por aquilo ali, tá? Então, isso, exatamente, não podemos discutir com narcisistas, tá? Se a pessoa é muito egoísta, autorreferente, ela não vai te ouvir e ela não vai reconhecer, ela não vai mudar, tá? E ela sempre vai transferir isso pra ti. E aí, tu vai acabar duvidando da tua personalidade, tá entendendo? Aí, tu vai acabar duvidando, poxa, mas será que não sou eu mesma, tá entendendo? Mas será que eu não deveria, né? Isso, aquilo, aquele outro? Então, quando tu identifica esses traços que eu tô te trazendo aqui, tá? Tu não pode ficar aprisionado no discurso, porque o discurso sempre vai te prejudicar, sempre vai levar, né, a essa questão dele transferir pra ti e tu acabar te culpando por conta de uma coisa que não está no teu domínio, tá? Então, terminar sem discurso. Outra coisa, minha gente, o relacionamento com o narcisista, tá? Com pessoas narcisistas, eles geralmente geram um vício, tá? O vício no estresse, é isso mesmo, tá? O nosso cérebro, ele se vicia nos neurotransmissores mais gerados, tá? E quando aqueles neurotransmissores param de ser, né, multiplicados ali, gerados, o nosso cérebro sente falta. Deixa eu te contar, né? O estresse, ele gera hormônios de mal-estar, ok? Né, cortisol, noradrenalina, algumas coisas assim, né, Que a gente precisa pra ter determinadas coisas na vida, que é essencial. Porém, é usado em demasia quando acontece um relacionamento com um narcisista, tá? Então, veja bem, nosso cérebro, ele se acostuma a um ambiente estressante. É isso, tá? E, então, tu tá o tempo inteiro estressada pensando, ou eu vou fugir, ou eu vou lutar, tá? Este é o ambiente cerebral que tu vive, né? Se tu vive com uma pessoa narcisista, tu tá sempre pensando assim, ó, Eu confronto ou eu calo? Eu fujo ou eu luto? Tá? E aí, exatamente, gera um vício, tá? Porque o teu cérebro, ele se adapta, gente, tá? Ele se adapta. Então, aqueles hormônios em excesso, aqueles hormônios de mal estar em excesso, tá? Eles te geram um vício. Quando tu sai deste relacionamento, deixa eu te contar, Tu entra em colapso. Porque aí o teu cérebro, ele fica, cadê o estresse do dia? Opa, fia, hoje tu não lutou e nem fugiu. Ai, cadê aqui, tá entendendo? É um papo interno. Então, minha gente, gera uma abstinência muito grande, tá? Quando a gente sai de um relacionamento com uma pessoa narcisista, Vem pra gente um tédio, tá? É como se a normalidade ficasse sem graça. Aí tu não entende, sabe? Tu fica assim, meu Deus, eu só me estressava. Eu era uma pessoa extremamente infeliz. Eu sei que eu precisava sair deste relacionamento. Mas eu estou me sentindo uma falta medonha, né? Desta pessoa. Tu não tá sentindo falta desta pessoa. Tu tá assim, teu cérebro tá sentindo falta de um hormônio de estresse. Tá entendendo? Tá sentindo falta daquele luto ou fuga. Cadê, Fê, o estresse do dia? Por que tu não tá me dando estresse? A tua vida tá muito tediosa. Gente do céu. O pessoal está em choque aqui na live, né? Essa é a parte boa de tu ter uma neuropsicóloga pra te orientar, tá? Então, vamos lá. Suportar a abstinência como se fosse droga. Como se fosse droga, tá? Olha, quem cheira cocaína e para de cheirar, entra em colapso. Entra em abstinência, tá? Porque a realidade fica toda meio sem graça. Olha, cadê a graça? Cadê o estresse, né? Cadê a coisa? Cadê o brilho? Cadê a... Exatamente como droga. Então, tu tem que encarar a tua abstinência. O que é a abstinência? A abstinência é tu passar vontade sem ter contato, tá? Passar vontade sem ter contato. É esse o período da abstinência. Olha, eu tô morrendo de vontade, eu vou suportar a minha abstinência e não vou ter contato, tá? Tu tá sentindo falta daquela química, daquele hormônio, tá? Daquele ambiente. Mas tu vai suportar a tua abstinência, esse período de abstinência, tá? Então, aprender a conviver com a normalidade novamente. Gente, é uma reabilitação, vocês estão entendendo? Infelizmente, quem convive com um pai narcisista, né? Com uma mãe narcisista, né? Com um parceiro, uma parceira narcisista, quase que tem que sofrer uma reabilitação. E é isso que a gente faz na terapia. Eu te ajudo, né? Na terapia, a ter ferramentas adequadas pra suportar a abstinência e se reabilitar ao mundo. Porque a pessoa sai muito destruída de lá, tá? Sai muito destruída de lá. Então, vamos lá. A gente precisa, né? Entender que isso vai deixar um... Caso tu termine este relacionamento, vai ficar um buraco muito grande na tua vida. Porque o narcisista, ele toma tudo. O narcisista é uma draga. Ele vai corroendo as tuas amizades, ele vai corroendo o teu emprego, ele vai corroendo o teu Instagram, ele vai corroendo o teu relacionamento com a tua família, ele vai corroendo tudo. Porque ele quer tudo pra si. Porque ele é egoísta e autorreferente. Lembra do nosso papo lá em cima? Tá? Lá atrás, né? No início da live. Então, ele vai corroendo tudo. E quando tu sai, tu sai um trapo. Tu sai um trapo e tu sai sem nada. Tu tá entendendo? Tu sai um buraco ambulante. Aí, tu tem que te reconstruir. Eu sempre digo, gente. Pelo menos, né? Quatro coisas aqui. Quatro ferramentas, né? Pra... Independente. Se tu tá num relacionamento com o narcisista, tu precisa dar muita atenção a esses pilares. E se tu saiu, né? De um relacionamento, tu também precisa dar atenção. Pilar espiritual, minha gente. A maior força do ser humano está na disciplina espiritual. Então, tu precisa, assim, né? Ou te agarrar numa disciplina espiritual religiosa, né? Ou seja, olha, vou rezar, vou orar, vou ler a Bíblia, né? Vou me fortalecer. Ou não. Tu é ateu, assédio, sabe o quê? Tu vai fazer silêncio, tá? Tu vai conseguir te reconectar contigo mesmo, com a transcendência, com a natureza, tá? Com toda essa energia que existe em volta da gente, que a gente pode chamar de Deus ou não. Eu gosto de dizer, né? Que eu me sinto nútero de Deus, né? Eu não creio naquele Deus de barba no trono lá em cima. Mas eu me sinto dentro de Deus, né? Eu me sinto dentro de Deus. Essa é a percepção que eu tenho. Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é todos, né? Deus é essa energia maravilhosa, essa potência, essa vida. Tudo que tem vida tem Deus, tá? Então, tu precisa erguer este pilar espiritual pra tu ter força pra recomeçar. Porque, veja bem, a potência, ela vem... De quem, minha gente? Do ato puro. Quem é o ato puro? É Deus, sabe? Então, por isso que eu digo, gente, tanto estudar filosofia, de tanto estudar antropologia, de tanto estudar antologia do ser humano, tu vai entendendo o quê? Só é possível recomeçar quem tem Deus. Porque Deus, ele é propriamente a possibilidade de ação. É ele que nos dá essa possibilidade de recomeço, tá? Então, Deus é o ser em ato puro. Seja o que tu crer, né? Nós podemos nele recomeçar quantas vezes for preciso, tá? Então, a espiritualidade e a terapia com a Tati, que tem me ajudado. Se não, não tinha feito... É, é, a gente precisa dos outros, a gente precisa de Deus, tu tá entendendo? A gente precisa de Deus e dos outros. Neste período, né, caso tu tenha um relacionamento com o narcisista, família, amigos, profissão, compromissos, tá? Veja bem, a ociosidade, ela não cai bem pra quem sofre, tá? O tempo livre, ele intensifica o sofrimento. A ociosidade não pode se misturar com o teu sofrimento. Então, né, tu precisa, assim, erguer estes pilares. Deus, família, amigos, profissão, estudo, atividade física, autocuidado, tá? Pra quê? Pra tu ter força pra fazer essa blindagem emocional, ou pra tu ter força pra sair deste relacionamento, ou pra tu ter força pra te reconstituir, porque a pessoa sai muito destruída de um relacionamento com um egoísta, autorreferente, narcisista, tá? Então, gente, é... Eu preciso treinar agora as 13h30, sinto muito. Meu tempo está acabando. Só queria dizer que é possível se relacionar com um narcisista fazendo uma blindagem emocional e tendo esses pilares individuais, né, muito estabelecidos, muito fortes. É possível sendo uma pessoa madura. Mas eu acho que, sinceramente, é impossível ser feliz. Porque a plenitude de um relacionamento amoroso é amar e ser amado. É a reciprocidade. E um narcisista, ele é incapaz de ser recíproco, tá? Ele é incapaz de ser recíproco. Então, não é nem que ele não queira. Ele não tem essa capacidade mesmo dentro dele. Então, é possível ter um relacionamento com uma mãe narcisista, com um pai narcisista, gente, com, sei lá, irmão, filho, qualquer outra coisa, tá entendendo? Mas amizade e amor romântico não é possível ser feliz. A gente pode se relacionar por caridade com essa pessoa, né? Com muita maturidade, a gente alcança esse nível. Mas a gente não consegue ser plenamente feliz, tá? No relacionamento amoroso, esses comentários não ficam salvos na live, né? Não ficam. Bem que eu queria... Vou pedir aqui pra minha personal esperar mais uns minutinhos. Vamos ver aqui se tem alguns comentários que eu possa responder, minha gente. Porque são tantos comentários e eu não... Eu não peguei nenhum aqui pra... Né? Ai, ai, ai. Vamos ver se eu encontro aqui alguma coisa. Meu ex-marido tinha problemas com a mãe, muito ruim. É... E assim que casei, ele era exatamente como ela. Ai, é um inferno viver com pessoas assim. Infelizmente é, tá? Isso aqui foi um desabafo. Existe tratamento ou cura pra esse transtorno? Amadurecimento da personalidade, tá? Então, por exemplo, o Clare Club Premium, ele é, sim, uma grande cura pro transtorno de egoísmo e autorreferência. Lá a pessoa aprende que não existe só ela na face da Terra. E que a finalidade do ser humano é amar, tu tá entendendo? Então, amadurecendo, minha gente, se desenvolvendo como pessoa. Só que o narcisista, ele ainda não tá pronto pra isso, tá entendendo? Às vezes a gente se sente impotente diante, sabe? Dessa incapacidade do narcisista de se relacionar e de amar, tá? Parecia que meu ex-marido fazer terapia intensificava a habilidade de manipulação emocional dele. É que, infelizmente, a psicologia moderna não está passando pano em muita coisa, tá? Então, eu sou uma pessoa muito mais da filosofia grega, do cristianismo, tá? Eu uso a ciência, que é a psicologia moderna, tá? Pra curar alguns transtornos. Mas eu tenho uma pauta, uma base muito superior, tá? Muito mais ampla, digamos assim, do que somente a psicologia. Então, por isso que eu consigo tratar esses transtornos narcísicos. Porque, realmente, a pessoa, só de ter contato comigo, ela já leva um susto, tá? Porque eu não passo pano, eu não passo mão na cabeça, tu tá entendendo? Então, a pessoa já fica assim, opa, a Tati me colocou no meu lugar, me chamou de filho da puta de egoísta. É assim que eu trato um narcisista na clínica, tá? Eu chego, filho, deixa eu te contar. Tu é um filho da puta egoísta, tu tá entendendo? Só pensa em ti mesmo. Pronto, eu coloco a pessoa no lugar dela, ela fica, ah! Quando que um psicólogo tem coragem de falar isso pra uma pessoa? Rarissimamente, tá? Porque os psicólogos, geralmente, são pessoas imaturas também, que não tem cabelo no peito pra falar o que tem que ser falado, tá? E essas pessoas, elas precisam de alguém que sacudam elas e digam assim, que era tudo, acorda pra vida, tá? Então, é muito raro de achar pessoas assim. É muito raro de narcisista sair deste lugar, né? Precisa haver um confronto com uma personalidade mais madura. Cadê as personalidades mais maduras, minha gente? Eu espero que sejam vocês, daqui a um ano, né? Comigo no Premium. Minha mãe e meu esposo são transtornos, são narcisistas, é difícil demais lidar com essas pessoas. Tu tem que criar uma blindagem emocional, tá? Não é fácil mesmo, minha gente. Não é fácil mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que vale a pena. Eu não acho possível ter um relacionamento com o narcisista. É muito difícil mesmo, minha gente. Eu não aconselho, tá? Se for marido, a gente tem que, né, fazer todo o possível. Todo, todo, todo o possível. Se é namorado, filha, vaza. Vaza, porque assim, né, é muito difícil reverter a situação. Às vezes leva anos, e anos, e anos, e anos, e anos, e anos, e anos. Às vezes, só no confronto com a morte, a pessoa percebe que, ah, tá, eu preciso, né, do outro ali. É só no confronto com a morte. É quando ela vai morrer. Ela percebe que foi uma filha da puta, filho da puta a vida inteira, né? Se você tem um narcisista por perto, você ainda está permitindo ser manipulado. Eu acredito nisso. É, mas é que tem narcisista que a gente não consegue evitar, tá? Se narcisista for realmente assim, né, um filho, uma mãe, um pai, a gente se blinda emocionalmente, mas excluir a pessoa da nossa vida é muito difícil, né? O alimento dele é a pessoa passiva e manipulável. Sim, né, o narcisista, ele se alimenta da desgraça alheia. É tipo assim, quanto mais humilhado a outra pessoa se sente, mais feliz ele se sente, tá? Ele precisa humilhar o outro pra se inflar, tá? O narcisista, ele tem um ego muito inflado, né? Então, à medida que ele te rebaixa, ele se sente mais elevado, né? Isso é uma pura imaturidade, né? Gente, então tá, meu tempo esgotou tudo. Não vou conseguir mais aqui, né? Um narcisista que me traiu com a secretária ainda me pediu pra aceitar e entender exatamente. Ele sempre, por isso que eu falo, termine sem discurso. Termine sem discurso. Combinado? Um beijo no coração de todas vocês. Até a próxima, se Deus quiser.